Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui mostrar pra vocês a receita do meu pão integral. Muita gente viu a foto que eu postei no meu Facebook e ficou me pedindo a receita. Então vamos lá. É uma receita fácil, prática e é o mais integral possível que eu consegui fazer depois de diversas pesquisas. Porque a maioria dos pães é metade farinha branca e metade farinha integral. Esse aqui não, a maior parte dela é farinha integral. Então vamos lá. Essa farinha integral aqui, farinha de trigo integral. Essa marca foi a que eu escolhi, mas existem várias outras marcas, tá bom? Então vamos lá a receita que tá aqui no meu caderninho. Você vai precisar de 350 ml de água morna. A minha dica é 30, 40 segundos no micro-ondas pra ficar numa temperatura legal. Um pacotinho de fermento em pó biológico seco, instantâneo, que é esse aqui. Duas colheres de sopa de açúcar, colher de sopa, essa aqui. Eu coloquei aquele açúcar orgânico, mas pode ser outro açúcar branco que você tiver também, mas eu prefiro o açúcar orgânico. Uma colher de café de sal. O meu sal, no caso, é o sal marinho. Aqui tem umas três colheres de farinha de linhaça, mas pode ser a linhaça pura também. Farelo de trigo, que pra ficar bem integral também. Mais ou menos umas três colheres também. Se você achar que é muito, coloca menos ou quiser colocar mais, tá bom? Farinha de trigo pra sovar. Você vai usar só no final pra sovar a massa. E é isso. Então vamos lá começar. E meio copo de óleo, esqueci de falar do óleo. Aqui tem um pouquinho mais de meio, mas eu vou colocar menos. Esse óleo aqui é o óleo de milho, mas pode ser o óleo de canola, de girassol ou óleo de soja mesmo. Mas eu prefiro o óleo de milho pra ficar mais saudável. A água já tá aqui morninha. Vou começar colocando o fermento na água morna, pra já ir dissolvendo, tá bom? E já vou misturando aqui com a colher de pau. Aqui já vai dissolvendo o fermento. Depois eu já venho com o sal. O açúcar. Vai mexendo. E o óleo. O óleo de milho. Esse restinho aqui que eu não vou usar, eu vou deixar pra untar a forma do pão. Já vou colocando aqui a farinha de linhaça. Tá torrada. Vai misturando. O farelo de trigo. Tá bem líquido ainda. Aí agora que vai entrar, aos poucos, a farinha de trigo integral. Isso aqui é orégano, tá? Ou salsinha, pra você só decorar no final. E pra ficar com aquele cheirinho. Aos poucos, você vai colocando a farinha de trigo integral. E vai mexendo aqui a sua mistura. Esse pão é muito fácil. Eu fiz e foi o maior sucesso aqui em casa. Todo mundo gostou. É um pão que alimenta. Você fica com bastante saciedade. Mexe a massa. Aí ela vai ficando consistente assim. E depois você vai ter que colocar a mão na massa. Tá vendo? Só vai farinha de trigo integral, por enquanto. Aí ela vai ficando mais pesada. Vai ser a hora que você vai começar com a sua mão limpinha. Você vai começar a sovar a massa com a mão. Porque senão não dá certo. A minha sogra Rita Me pediu muito essa receita. E como ela mora lá em Minas. E eu aqui no Paraná. Eu falei que ia gravar esse vídeo especialmente pra ela. Porque ela quer começar a fazer o próprio pão dela. E vai soltando aqui com a mão. E era o meu sonho também fazer o meu próprio pão. Porque se você for olhar o pão. Que vende lá no mercado. Olha os ingredientes dele. É muita farinha de trigo branca. Aquela farinha de trigo enriquecida em ácido fólico. É pura farinha de trigo branca. Aí você quase não tá comendo coisas integrais. Você paga mais caro no pão integral. E tem pouquinha farinha de trigo integral. Na verdade. Agora já é hora de você passar pro seu balcão. Ou pra sua mesa. Um lugar bem espaçoso que você tiver aí na sua cozinha. Você vai jogar um pouquinho de farinha de trigo. Assim pra não agarrar. E vai começar a sovar a massa. Até você sentir que já tá bom pra você guardar. Pra ela crescer mais um pouquinho. Que depois ela vai ficar um tempinho crescendo. Mas não é muito tempo não. É coisa de meia hora. Tem pão que demora o dia inteiro. Pra ficar pronto. Tem que ficar na geladeira. E tem que ficar num lugar mais quente. Existem vários tipos de receita. Essa aqui não. Realmente ela é bem fácil. Bem rápida de fazer. Aproveita e vai fazendo exercício com os braços. Isso. Queimando calorias. Vai comer um pão light e ainda vai fazer exercício com os braços. Queimando calorias. Olha como tá ficando bonito. Toda vez que eu faço pão, bolo, essas coisas aqui em casa. Eu lembro muito da minha avó, Maria. Eu fui criada vendo ela fazer pão, fazer bolo. Ela fazia cada pão. Ela fazia pão recheado com carne moída, com frango. Hum, que delícia. A gente ia viajar nas férias. Os meus irmãos devem lembrar disso. Aí ela fazia pão recheado pra gente levar na viagem. Era muito bom. Aí já tá quase bom. Pra você colocar ele pra descansar. Viu como é rapidinho? Você já vai poder colocar ele pra descansar, tá bom? Já explico pra vocês como ele vai ficar. Aí você volta ele pra vasilha aqui. Faz um pouquinho de farinha pra não agarrar. E coloca ele pra descansar. Quanto mais quentinho o lugar que você colocar ele, mais rápido ele vai crescer. Ele vai aumentar bastante de tamanho. Eu costumo colocar ou no forno desligado ou no micro-ondas. Fechadinha, vasilha, pra crescer rapidinho, tá bom? Já volto. Pessoal, eu voltei pra mostrar pra vocês a montagem do pão. Que ficou descansando ali no forno, no micro-ondas, desligada, claro. Por mais ou menos uma hora, enquanto eu fui fazer outras coisas. E olha como ficou grandão o pão. Olha como cresceu, tá vendo? Olha como fica fofinho. Eu vou colocar aqui na bancada de novo pra mostrar pra vocês. Mas antes eu vou mostrar pra vocês um truquezinho. Pra você poder untar a forma. No caso a minha forma é assim. A minha forma de pão. Mas você pode usar a sua imaginação aí. E botar o formato que você quiser nesse pão. Se quiser dividir, fazer dois, três menores. Também pode. Ou se quiser fazer um formato só, daqueles normais. Aqui é o óleozinho que sobrou daquela hora. Eu vou jogar assim na colher na forma. E pra não sujar a mão. Eu vou pegar esse paninho guardanapo. Ou um papel toalha que você tiver. No caso aqui é papel toalha. E vou espalhar pra não sujar a mão. Esse truquezinho eu aprendi com a grande querida Iracy. Lá do São Bento. Lá do interior de Minas. Ela é uma boleira muito querida lá. Ela que me ensinou esse truque pra não sujar a mão. E quem puder, tiver assistindo esse vídeo. Fala pra Iracy que eu mandei um beijão pra ela. Tá? Tô morrendo de saudade. Aí você vai pegar um pouco de farinha. E vai esfarinhar a forma. Isso mesmo. Agora é a hora de dar o formato. Vamos lá. Já tá untada a forma. Esfarinhada. Um pouquinho de farinha aqui pra não agarrar. Mostrei pra vocês que ficou bem grandão o pão. Tá vendo? Ele dobrou. Hum, que cheiroso. E bem... Você vai pegar uma gema. Isso é opcional, tá? Se você não quiser passar nada em cima, não tem problema não. Isso aqui é só pra dar aquela casquinha bonita. Uma gema de ovo. Com esse pincelzinho de cozinha. E vai pincelar assim por cima pra dar a decoração final. Vai dar um brilho na hora que tiver assado o nosso pão. Vai passando assim pra dar uma decorada no pão. E eu vou colocar umas ervinhas, pode ser orégano, ervas finas, salsinha desidratada. O que você quiser colocar por cima pra decorar o seu pão. Não vai tudo não, geralmente. Aqui vai orégano. Pra dar aquele cheirinho e aquele charme por cima do pãozinho. Hum, já tá cheiroso. Pronto, agora é só assar. Agora é só... Desfrutar desse pão maravilhoso. Fica muito gostoso mesmo, viu? Vai valer a pena, viu? Faz lá. Beijos, obrigado. Fiquem com Deus. Beijos.